Olha pessoal, como é bom a vida na fazenda? Tirar o leite de manhã cedo, dar neróns. Fui convidado aqui nessa fazenda para vir mostrar os pião como é que tirou leite aqui, realmente melhor da fazenda, o nervo da mão sempre aperta, tem que botar bastante força, principalmente se o peito da vaca for duro, aqui não está duro mas também não está muito bom, porque eu não consigo tirar leite direto, não tiro leite direto primeira vez, mas o pião aqui da fazenda está dizendo que estou passando o teste, se a mão gostou você passa para a outra, se a vaca tivesse ligado, se a vaca tivesse ligado, se calma ela, é isso aí, ó, com a minha mão à direita né, então tenho que voltar para a postura da minha direita, vou fazeralalheit né? . . . . . . Aqui